Brush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero mostrar pra vocês algumas ferramentas de animação dentro do Photoshop Que não é o melhor lugar pra você fazer animação, mas dá pra se virar, dá pra montar algumas coisinhas lá Em especial, se você viu as minhas imagens lá no ArtStation Eu faço o processo das minhas pinturas digitais e eu coloco várias etapas diferentes e consigo exportar um GIF Então é uma coisa simples que dá pra fazer por lá Antes de eu ensinar exatamente isso pra vocês, eu vou mostrar quais são essas ferramentas, o que é a timeline, blá 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 E depois a gente vai animar alguma coisinha rápida só pra mostrar como que funciona tudo isso Então vamos lá Aqui estamos no Photoshop então pra gente prosseguir com isso E você pode reparar que a gente tem aqui um arquivinho quadrado sem nada muito interessante acontecendo Pra gente começar a fazer animações no Photoshop nós precisamos da janela timeline E ela vai abrir algo mais ou menos assim aqui pra você na parte de baixo da sua tela E como você sabe né, se você segurar aqui ó Você consegue arrancar e posicionar ela aonde você quiser Dependendo da sua tela pode ser melhor ali embaixo ou do lado, você que manda Mas a gente não vai usar esse método aqui de vídeo Isso daqui não é o que a gente vai usar A gente vai usar esse daqui ó Deixa eu tirar ele aqui só pra você ver melhor Nesse trequinho de opções a gente vai escolher o converter frames para animação com frames Algo assim Porque agora nós temos frames individuais que a gente vai definir e criar novos em sequência Então é mais fácil, não tem camadas, não tem aquela coisa toda Aqui embaixo você pode ver que tem um valor numérico E esse valor numérico ele tá definindo quanto tempo esse frame dura E você pode escolher aqui né, esses valores Você pode escolher qualquer outro valor que você quiser E também tem como você fazer aqui Sem delay nenhum Então ele passa direto pro próximo frame sem esperar nenhuma quantidade de tempo Mas quantos frames por segundo dá isso? Eu não sei direito Esse é um dos problemas de animação com frame dentro do Photoshop É que é meio esquisito essa coisa da timeline sabe Mas de qualquer forma funciona bem o suficiente pra você começar e brincar de animação Eu acho que isso é legal, às vezes você não tá pronto pra ir pra um programa só pra isso Não tá com essa coragem toda Tipo pra ir pra um Adobe Animate Ou pra ir pra um Toon Boom Harmony Ou TV Paint né Tem vários programas de animação por aí Então é uma forma legal de começar dentro do próprio Photoshop Então eu vou colocar aqui Vamos botar 0.1 só pra ficar mais fácil Aqui embaixo a gente tem a taxa de repetição Quando você tiver vários frames e der Play Quantas vezes ele vai fazer esse loop de seguido 1, 2, 3, 1, 2, 3 Então aí você decide Vamos deixar no Forever que ele vai ficar repetindo o tempo todo Então vamos testar como é que isso funciona Olha só A gente vai criar aqui uma camada nova E nós vamos desenhar qualquer coisa aqui nela Vamos fazer uma bola Maravilha Vamos criar um frame novo agora então com esse atalho aqui na direita E agora a gente pode criar uma nova camada Diminuir essa opacidade Ou tirar inteira E fazer uma bola maior Por exemplo Olha só o que acontece aqui agora Se a gente clicar nesses frames A gente tem o primeiro desenho e o segundo desenho O que esses frames estão fazendo? Eles na verdade estão só ligando e desligando Essa opacidade das camadas Que é o que você mudou de um frame para o outro Mas vamos fazer uma coisa diferente Vamos criar um novo frame aqui E quando você está em um frame e cria um novo Ele duplica a situação anterior Nesse frame aqui Vamos pegar essa camada e só mudar ela de posição Vamos fazer isso A gente colocou ele lá para cima Então olha só o que acontece agora A opacidade está igual Só que o arquivo está mudando de lugar Se a gente voltar para esse Olha só que interessante Ele ainda está na posição anterior Que ele estava lá Só que ele estava mudado Então as coisas não retém a informação De um frame para o outro Cada frame As alterações que você fizer Vão ficar registradas ali E vão funcionar Quais alterações não registram? Se você pintar algo novo Ele vai mudar em todas as camadas Então o conteúdo da camada 1 É sempre o conteúdo da camada 1 Então ele pode mudar de posição Ou ficar desligado Mas ele vai estar aqui Certo? Então basicamente isso é a timeline do Photoshop Tem aqui algumas outras ferramentas Eu lembro desse cara aqui Se eu não me engano Ele funciona assim Você seleciona 2 E aí ele te dá a opção de Twin Twin é uma forma de produzir Uma interpolação de frames E ele vai produzir frames Entre um frame e outro Para tentar fazer aquela animação acontecer Então parâmetros de posição Opacidade e efeitos Ele vai adicionar 5 frames Nessa seleção aqui Vamos ver o que ele faz Então ele Olha que legal Ele pegou Que desse frame para esse frame Essa carinha aqui Ela mudou de posição Então a camada Está mudando de posição E também Ficando menos nítida Então esse daqui Está desaparecendo E o ciclo do meio Está aparecendo Então ele está fazendo Uma interpolação automática Para a gente De posição E de Opacidade Bem legal Então se a gente der play Você tem um carinha Virando uma bola Que é horroroso Mas está aqui alguma coisa Certo Então essas são algumas Das ferramentas de animação Aqui dentro do Photoshop Então você pode imaginar Que para fazer um processo De ilustração Por exemplo A gente só precisa Carregar umas imagens Colocá-las nos frames E eu vou mostrar Como é que você faz Para exportar Um arquivo agora Vamos carregar umas imagens aqui Então pessoal Eu subi aqui nesse arquivo Três thumbnails Daquele desenho do dragão Que a gente fez Na semana passada E o que eu quero fazer Eu quero transicionar As thumbnails Então eu vou começar Com a A Aqui Então o primeiro frame Vai ser a A O próximo frame A gente vai ter a B E no próximo frame A gente vai ter a C Um segundo vai ser muito pouco Vai ficar tudo tremendo Vamos colocar aqui Sei lá Um segundo Para cada imagem Então o nosso GIF Vai segurar por um segundo E continuar trocando Acho que está muito rápido Vamos colocar dois Então aqui a gente olha Um pouquinho E trocou Dá para você olhar Um pouquinho E trocou de novo Você olhou Meu Deus que legal Trocou de novo Muito bom Temos aqui uma coisa Para fazer Agora O que a gente vai fazer Vamos aqui em File Exportar Salvar para Web E aí ele vai abrir Esta janelona aqui Olha só Então aqui você tem algumas opções Para configurar este seu GIF Uma delas a gente tem aqui O loop Está vendo aqui o loop O GIF vai continuar repetindo para sempre Vai tocar só uma vez e parar Isso você define aqui E aqui tem coisa sobre o tamanho da imagem E a qualidade E a qualidade disso daqui E tudo isso define o tamanho Que vai ficar o arquivo do seu GIF No final das contas Uma coisa importante É que arquivo GIF Normalmente tem uma limitação De quantidade de cores Bem grande Com imagens em preto e branco Funciona maravilhosamente bem Porque Essa tabela de cores Que você está vendo aqui É literalmente A quantidade de cinzas Que ele tem para trabalhar Ele não tem Todas as Um milhão de cores Para mexer aqui Então Mas isso daqui Funciona bem também Então a gente consegue Dar um preview aqui Dando um play Nesse botão Você vai ver que ele está Mexendo Num certo tempo E aí você vai em salvar E Taca aqui E aí sim Você tem agora Um GIF animado Feito no Photoshop Que está aí Preservando muito bem Até As configurações Da imagem Ainda mais se for Preto e branco Fica maravilhoso Se for muito colorido Começa a perder a qualidade Ou tendo que ter Um arquivo muito grande Para conseguir preservar Mas É exatamente Dessa forma Que eu faço Os GIFs animados Lá No meu portfólio Então agora que você já sabe Como é que funciona Vamos tentar animar Alguma coisa aqui Hum Estou pensando O que a gente pode fazer A minha cabeça Tem duas vontades Uma delas é Fazer algo simples Só pra gente terminar Esse vídeo A outra é A gente podia fazer O Venom Abrir na boca E sair na língua dele Né Eu vou ter que tentar Fazer o Venom Então vamos lá Eu vou organizar Essa animação Em algumas etapas Mais discretas O que eu quero fazer Eu quero ter As poses Principais dele Feito logo de cara Então eu não vou fazer Straight ahead Eu vou fazer pose to pose Certo Então o que eu quero Eu quero aqui Uma cabeça do Venom Ela vai estar Mais ou menos Aqui assim Vamos fazer aquele olho Bem gibizesco E a gente pode fazer ele Com aquele sorrisinho Sem graça dele É Eu estou pensando Eu faço um ombro Não Vamos fazer só a cabeça Pra gente não sofrer tanto Então vamos ter Essa cabecinha aqui É Depois Eu quero Fazer A boca dele Abrindo bem rapidamente Então eu acho Que eu já vou Transicionar Bem rápido Pra um frame Onde a boca dele Tá bem aberta Lá em cima O que eu tô decidindo Agora é Será que a gente Muda muito a posição Do maxilar dele aqui Ou não Eu tô achando Que eu vou fazer assim Então ele vai Abrir pra cá E pra cá E aqui Eu já vou tentar Fazer um smear Sabe o que é um smear Smear é quando O desenho fica Todo feio E esquisito Pra poder Dar um senso De motion blur Sabe De deformação De velocidade É pra isso que serve Um smear Então Eu vou deixar esses dentes Meio que colados Um no outro assim Porque eu quero que eles sejam Menores do que isso Mas eu vou deixar eles Bem colados assim Agora deixa eu dar uma olhada de novo Tá Eu fiz essa parte de baixo Bem assim Então a ideia é que ele tá Levantando o rosto É E abrindo a boca Então Eu acho que a gente consegue fazer Um ainda mais exagerado Eu tô pensando Não Eu vou fazer Straight ahead Não Vou fazer Depois eu vou colocar In-between Aqui no meio Vou colocar aqueles framezinhos No meio do caminho Então Vamos lá Eu quero aqui agora Um mais exagerado Que vai ficar Um segundinho só na tela Mas vai dar aquele charme Então Eu quero fazer assim Será que vai dar certo? Parece uma piranha Ok É bem isso que eu tô Imaginando Então a gente faz Eu acho que aqui A gente pode fazer Mais assim Será que eu vou me arrepender Desse esforço? Não sei Vamos ver no final No final você me disse Valeu a pena Você pode ver que eu nem tô mexendo aqui Nesse momento Com os frames Porque não me importa Eu só quero ter uma conferência rápida Aqui deles Ok Agora eu quero uma pose mais natural Mais tranquila Seria algo entre essas duas aqui Sabe É tipo o sorriso que ele vai ter No final das contas Então eu vou Eu vou chamar essa daqui de volta Porque eu sei que eu posso usar ela Como referência Pra ter Uma boca aberta Do Venom É Eu acho que Só fazer ele abrindo a boca Vai ser suficiente Eu queria fazer uma linguinha pra ele Mas eu acho que eu vou deixar Pra uma próxima hein Onde a gente vai tá Mais Venonado Deixa eu olhar de novo Como é que é o olho dele Agora vamos usar esse daqui De referência Certo Sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero ver se a gente consegue Transicionar esse frame daqui Pra esse outro de novo Que ele tá com a boca mais fechada Então Eu vou tentar fazer uma Um frame meio que Intermediário Entre esses dois E ver como é que fica Então o olho Vamos fazer um olho Que é na metade do caminho Dessas duas situações Ok Vamos botar aí pra cá Certo Agora vamos Vamos começar a organizar Os frames disso daqui Então Aqui a gente vai ter ele normal Depois É A gente vai ter Eu acho que eu vou primeiro Pra esse Vamos fazer E aí ele freia um pouco Hum Tô gostando Depois dele frear um pouco Ele vai pra essa pose aqui Que ele tá mais aberto Mais normalzinho Talvez esses dentes Possam ser um pouquinho Mais compridos Por último A gente vai pra esse E depois volta Lá no primeiro Então Vamos botar isso daqui Com intervalos Bem rápidos E ver O Venom Mordendo O dia inteiro Ok Ok Eu quero segurar Um pouquinho mais esse E esses dois aqui também Então eu vou aumentar O delay Nesses daqui Só pra ver Como é que fica Certo Vamos lá Vamos continuar Isso daqui Eu tô gostando Da experiência O que eu quero fazer Eu vou adicionar Um frame novo Entre esse e esse Entre a A grande bocona E o E a pose inicial E vai ser tipo Uma antecipação Pra essa abertura De boca Então Eu vou fazer ele Descer um pouco O rosto E meio que fechar Um pouco a boca Porque aqui Em tese A gente tem Ele com Com aquele sorriso Safado De quem tem Todos os dentes Assim Entrelaçadinhos Então aqui Vamos fazer Ele virando Um pouco A cabeça Pra baixo Certo A gente vai fazer A cabeça dele Virar pra cá Vamos fazer um Um pouco demais Tá Vamos botar Isso com 01 Tá Eu quero dar Uma achatada Nele assim Descer um pouquinho Vamos subir um pouco Isso daqui Vamos exagerar Tá ficando interessante Pessoal Tudo isso que eu tô Comentando aqui São alguns Daqueles fundamentos De animação Não sei se você Conhece ou já Ouviu falar Mas antes de eu Continuar Eu tenho que mostrar Uma referência Que eu peguei aqui Pra fazer uma inveja Pra vocês Espera aí Ó gente Eu comprei esse treco Aqui Que eu sempre ouvi falar Que era um baita De um livro Uma baita De uma referência Boa pra quem quer Aprender animação Então tem aqui O senhor livro Do Richard Williams E gente do céu É um conteúdo Mega técnico Mega aprofundado Assim Com relação A animação Que você consegue ver Mais ou menos Os bonequinhos dançando E o que tá acontecendo E eu vou comer Uma hora eu vou estudar Isso daqui Com o empenho Que merece Mas por enquanto Eu acho que Esses experimentos É o que dá pra gente Fazer por aqui No momento Mas eu tô estudando Tô estudando Eu tô pensando Que a gente pode tentar Converter isso daqui Pra uma situação Onde ele tá dando Uma mordida pra frente Será que a gente consegue Incorporar isso Entre esses frames Vamos tentar Eu vou tentar Fazer isso daqui Aqui ó Então aqui Vamos fazer a cabeça dele Vindo um pouquinho Pra frente O rosto dele Virando mais de lado E vamos fazer ele Tentar morder Algo aqui assim Ó Vamos pegar essa cabeça aqui E vamos fazer ele Morder A gente precisa Dar uma estendida Nessa ação aqui Ó Vamos duplicar isso E fazer ele Dar uma espremida Então a gente tá Aplicando aqui Um squash Um stretch Squash A gente vai Amassar ele aqui Pra ele Ganhar mais Força Nessa mordida Só que eu tenho Que preservar O frame anterior Eu não posso Matar o frame anterior Então Vou fazer assim Esse daqui Eu vou espremer O olho dele Ainda mais Só que eu tô achando Que falta um frame Entre esses dois aqui Vamos colocar um novo Ó Então eu vou Ligar a opacidade Desse um pouquinho E desse daqui Também um pouquinho Só pra gente ter E agora vamos fazer Um intermediário Entre esses dois Então Eu quero Quando eu faço Quando eu comento Sobre isso Produzir um intermediário Entre esses dois É tipo Se a boca dele Tá aqui E a ponta Da boca dele Tá aqui Vamos fazer um frame Onde a boca dele Tá nesse ponto Certo A gente meio que tá Construindo esse arco De movimento Então tem um aqui Tem um aqui Vamos construir Um lugar onde a boca dele Tá aqui Sabe Então a gente Isso que eu tô falando Sobre produzir um intermediário Então o topo da testa dele Vai ter que tá Mais ou menos pra cá Né Então a gente vai ter Uma bola acontecendo assim É isso que eu tô Dizendo Como produzir um intermediário Entre dois frames É mais ou menos Nisso que eu tô pensando Então Eu sei que a cabeça dele Vai ter que tá Mais ou menos pra cá A boca dele Talvez mais ou menos aqui Né E aqui ele vai tá Abrindo a boca dele De levinho ainda E o queixo Quem sabe Em algum lugar Por aqui assim O mais difícil Eu acho É manter a proporção Aqui Desses elementos E Esse aqui é o meio Da cara dele Eu nunca imaginei Que eu ia tá fazendo Isso nesse canal Mas tá funcionando Né Vamos tirar Aquilo ali Eu acho que funciona Como uma transição Talvez um pouco mais Pra esquerda Talvez um pouquinho mais A gente fez o Venom Mastigando Olha só E lembra Como é que a gente faz Pra finalizar isso Então Eu acho que as próximas etapas Você vai ver Acelerado Eu vou continuar aqui Mais um pouco O que que eu vou fazer Eu vou Passar um contorno final Pra cada um desses frames Eu vou fazer um contorno final E depois eu vou colocar Uma corzinha de base E aí eu volto Quando a gente tiver Feito isso Você confere aí agora O processo acelerado Com a musiquinha maneira Que o senhor Cronago está escolhendo agora O editor desse canal Que também de animação Tá mandando pra caramba Com outras formas Né gente Essa aqui é uma das maneiras De você fazer animação É a tal da Frame a frame Né Desenhada na mão E não sei o que Que é divertido pra caramba Pra gente que é desenhista Mas tem outros métodos De você produzir animação Hoje em dia Que nem tem o 3D Mas tem também As ferramentas de puppet E de rig Né Que você faz ali Você cria Maneiras de controlar Uma imagem fixa E produzir animação Com isso Coisa que o Cronagon Se não me engano Ele tá produzindo Vídeos sobre o assunto Então fica ligado Já segue ele aí O link tá aqui embaixo Também na descrição Vamos lá Finalizar esse Venom dando mordidinha Que coisa fofa Vídeos sobre o assunto Ufa E esse aqui pessoal É o nosso resultado O nosso Venom animado Aqui no Photoshop Eu demorei acho que Por volta de meia hora Aí pra finalizar Esses frames É pouca coisa Mas já dá um trabalho Imagina Um bicho de corpo inteiro É bem pior Vocês já viram fazendo animação Aqui algumas vezes Dessa vez eu quis Apresentar como dá Pra fazer no Photoshop Só que você viu Que é meio bagunçado Fazer cada uma Das camadas De cores aqui Eu tentei finalizar Igual a série animada Dos anos 90 Que o Venom tem um lábio E eu achei que ficou bonitinho E ele sempre tinha Uma luz vermelha E uma luz azul De um lado E do outro Dele Eu também tentei Manter isso Mas como você viu É meio confuso Você fica com várias Várias imagens Ali na aba de camadas E fazer isso No Adobe Animate Com certeza É muito mais simples Lá você Vai ter uma camada Pra cada tipo de coisa Então uma camada Pra contorno Uma camada Pra não sei o que Bem parecido com aquela animação Que a gente viu Naquele outro modo ali Talvez eu tenha que aprender A usar aquele outro modo Eu só sei fazer assim No Photoshop hoje E eu sei animar Dessa forma Só que um pouquinho Mais organizado No Adobe Animate Que é o antigo Flash Que a Adobe comprou Então é isso gente Espero que tenha sido Um vídeo breve Porém divertido Que dê pra Deixar vocês com vontade De aprender coisas novas Beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado Pela presença Aqui nesse vídeo Lembre-se de me seguir Nas outras redes sociais Deixar um like nesse vídeo Se inscrever Pra mais conteúdos Como esse E a gente se vê Na semana que vem Valeu gente Muito obrigado Tchau tchau Falou Ui